Você sabe qual é a válvula que permite passar o ar somente quando as duas entradas estiverem pressurizadas? Não? Então assiste esse vídeo que eu vou te contar tudo sobre ela. Conhecida como válvula elemento E ou simultaneidade, quando incorporada em um circuito pneumático, permite que sinais vindos de pontos diferentes possam atuar ao mesmo tempo, simultâneos, para que ocorra o sinal de comando ou acionamento de cilindro pneumático. Essa válvula garante a redundância do sinal, pois os sinais são aplicados sempre no mesmo ponto. É uma garantia que o comando somente será completo quando receber os dois sinais. E aí, gostou de conhecer um pouco mais sobre a válvula elemento E? Ficou com alguma dúvida? Então corre para o link na Bill. A nossa equipe de vendas está pronta para te apresentar essa e várias outras soluções em pneumática.